Estão vendo, curtirem. Começou agora, começou agora. Está começando agora. Oi, eu sou o João. Para vocês descobrirem, eu estou vendo esse vídeo para vocês que estão vendo, curtirem. Esse aqui é meu irmão. Rafael, meu nome é Rafael, não tem irmã terra. Para vocês saberem, eu vou fazer todos os vídeos junto com ele. Eu estou sem irmão dele. Entendeu? Nós vamos fazer muitos vídeos esse semestre. Sim. Quer dizer, para sempre. O que vocês vão fazer nos vídeos? Sim, sim. A bunda mole, sim. Esse vídeo é um pouquinho ruizinho porque a gente está apenas começando. Então, vocês vão ver cada vez melhores. Então, tchau. Fechado. Um abraço.